Se você mora no Brasil ou acompanha as notícias aqui do país, com certeza já ouviu falar sobre essa linda imagem nos últimos dias. Essa é a famosa sangria do açude Gargalheiras, no ceridó do Rio Grande do Norte, que virou notícia em todo o Brasil. Após 13 anos desse agem, o açude Gargalheiras transbordou no Rio Grande do Norte e moradores comemoraram com fogos e artifício. Os dias que antecederam a sangria foram de muita expectativa, não apenas por causa das belas imagens do chamado véu de noiva, apelido que é dado à queda d'água, mas também porque até pouco tempo atrás a barragem estava completamente seca. A última vez que havia sangrado tinha sido há 13 anos, e naquela época eu registrei. Esta não é a primeira sangria da barragem Gargalheiras. Este espetáculo já aconteceu 29 vezes, e mesmo sendo um acontecimento de certa forma comum para os acarienses, não deixa de ser especial. Mas como este canal é para falar sobre comunicação, a ideia desta reportagem não é apenas para falar sobre a beleza do Gargalheiras, mas para registrar um fenômeno bem forte. Eu estava conversando agora com uma senhora aqui, que é daqui de Acari, e que acompanhou a construção dessa açude, que foi inaugurada em 1958. Ela dizendo da quantidade de vezes, né? Fazia 13 anos que não sangrava agora, mas já sangrou várias vezes essa barragem. E aí eu perguntei, esse ano está tendo uma repercussão maior do que nos anos anteriores? E ela disse sim, porque assim, sempre veio muita gente, mas esse ano como ganhou mídia nacional, as redes sociais, então todo mundo fica curioso para poder ver essa sangria. Toda vida teve muita gente visitando, mas essa vez foi uma coisa, foi nacional, foi nacional, porque aqui tem gente de todo canto, né? Aí naquela época não tinha as redes sociais, porque a mídia, né? Que acompanhava e que divulgava, né? Agora, por conta da mídia, então aí por isso que tem essa expansão de gente aqui. A filha dessa senhora que estava falando agora há pouco, ela contou o seguinte, que teve um pessoal que veio de caravana, de Brasília até aqui, não bate e volta. São sete e meia da manhã e a gente já teve que deixar o carro distante, porque já tem muita gente, quase não se consegue estacionar. E qual é a expectativa para hoje? A expectativa para hoje é muito calor, muita venda de água e muita gente. Eu tenho 25 anos, nunca vi isso aqui não. Nem em 2011 que foi a última sangria, né? Não, porque assim com as redes sociais, né? Foi cada vez só aumentando. Viu o que eu estava falando agora há pouco? Garralheiras virou gigante. Olha só como já está a situação hoje aqui. Não são nem 8 horas da manhã, já está assim. Imagina daqui a pouco, com festa. Rapaz, graças a Deus a gente veio cedo. A gente sabe que isso aqui vai muito além do que uma bela imagem, uma bela foto. Para a gente isso aqui representa muito. E todo mundo acaba sendo contagiado e eu acho que a rede social acaba levando essa emoção. Ela mostra para as pessoas esse nosso sentimento e contagia as pessoas. Então é isso. Isso aqui é um instrumento gigante de contagiar e você pode utilizar esse poder também em seu favor. Então, vamos lá.